Barulho sinal Nada sozinho Ou tudo por favor Busco um sorriso Alguém perdido Assim como eu Já não quero mais Andar nas nuvens E nem brincar de amor Você quer e não tem Tem e não quer Faz de conta e então fecha o sonho Fecha o sonho Tenho sonho mas não tenho como O sinal abriu E o tempo fechou Sigo sem direção Mas no mesmo lugar Coração fica batendo lento Lento, lento Que cada vez mais eu entendo Que o que eu fiz Me fez quem eu sou Eu sou humano Eu sou humano Não sou perfeito Mas devo tentar Mesmo que não seja do meu jeito Nem esse o meu lugar Um castelo de cartas Chega o vento Trago do levar Trago do levar O sinal abriu E o sinal abriu E o tempo fechou Sigo sem direção Mas no mesmo lugar Mas no mesmo lugar Coração fica batendo lento Lento, lento, lento Que cada vez mais eu entendo E o que eu fiz E o que eu fiz Me fez quem eu sou Ah dialogue Para me falo E o que eu fiz Eu sou um Há 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 Obrigado.